Olá my friends aqui é o Edilson do canal investimentos digitais bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo bom provavelmente se você não for inscrito se inscreva no canal ative o Sininho tá que isso aí me ajuda bastante Olá aqui o BR para comprar essa trezor one e ter a pré-venda tá Bitcoin trade para você comprar Bitcoin a partir de 50 reais inclusive nos finais de semana e criptoativo para gravar suas palavras de recuperação no aço vamos lá vamos conversar comentar uma matéria tá que saiu no portal do Bitcoin falando bem assim o título tem muito idiota falando de trade diz primo rico o ex-trader né o Nigo Thiago Negro fez a entrevista e destacou que a atividade por questão destacou que se afastou da atividade por questão de filosofia bom não culpo ele daí para você fazer day trade você tem que ter muita paciência tem que se dedicar tem que saber o que tá fazendo não é comprar e vender uma ação ou principalmente no mundo das criptomoedas que é pior ainda é muito mais arriscado vamos voltar a reportagem e eu vou comentar alguns pontos bem o o youtuber de Finanças Thiago Negro mais conhecido como Primo Rico fez uma crítica aos day traders e vem pipocando o Brasil recentemente questionado sobre o tema né no flow podcast a última quarta-feira Nigo atracou especialmente aqueles que usa a prática para vender cursos fazer day trade não é uma coisa idiota mas tem muito idiota falando de Day Trade admito quem faz Day Trade de forma correta é muito bom como que eu faço é isso que eu também concordo mas eu abomino quem fica rico vendendo um curso day trading e não consegue ter resultado consistente na sua conta física o ex-trader negro ficou famoso suas dicas como economizar ganhar dinheiro ele tem tem 3.8 milhões de inscritos no canal mantido desde 2016 e ele é o autor do livro do livro do mil ao milhão sem cortar o cafezinho bom também na entrevista o youtuber explicou que deixou atividade de trader que vê como uma profissão e requer muito preparo e disciplina claro como qualquer profissão você tem que ter muito preparo e disciplina para poder alcançar seus objetivos então abre aspas ele falou entendi que essa não era minha filosofia percebi que com o tempo que eu perdia com Day Trade podia ganhar mais dinheiro fazendo outras coisas como empreender também eu acho isso celebridades e Day Trade a pandemia o novo coronavírus trouxe um apelo né atividade Day Trade que você pode fazer do seu computador é partir do pressuposto que se pode ganhar dinheiro sem sair de casa uma tendência que atraía tanto pessoas comum como celebridade na internet a blogueira fitness Gabriela Puglesi declarou recentemente que descobriu um novo talento com as operações Day Trade outro personagem popular né a ganhar as redes sociais a desganhar dinheiro com Day Trade é o youtuber Léo Stronda com a ajuda de um robô desenvolvido por pela Harrison investimento investir pela Harrison investimentos essa empresa no entanto foi a auto stop order pela CVM por oferta irregular desse tipo de investimento essa conta também entra cantora Juliana Caetano mais conhecida como Juliana Bond em referência ao fato é a vocalista da banda de forró declarou nas redes sociais que vem investir numa plataforma chamada R8 trading no entanto tem promessa de ganhos de 4 a 10% ao dia que é considerado uma coisa irreal pelo mercado né óbvio então essa que foi as palavras deles sim é possível ganhar dinheiro no Day Trade Edilson é é possível ganhar é fácil não não é fácil igual qualquer profissão tá você tem que ter muito estudo e conhecimento eu também comecei achando que seria um Day Trade eu sou mais um bom swing trade quando eu faço as poucas vezes que operam eu prefiro trocar meu serviço por criptomoedas eu ganho muito mais isso também empreendendo com meus negócios e com o dinheiro dos negócios eu compro criptomoedas enfim esse é o jeito mais fácil que eu achei mas eu não discrimina as pessoas né que gosta de fazer o Day Trade que faz a forma correta e separa o tempo né para fazer isso porque não é só você você jogar lá jogar dados e achar que acertou uma operação e vai acertar sempre a última operação que eu fiz eu acertei agora eu podia ter entrado mas tô meio receoso porque eu me compreendeu essa subida vai dar uma corrigida tô esperando um ponto né que eu acho crucial para poder fazer o movimento ou seja não é é só para você pegar estudar a banda de bola em eu sei tração de fibonacci enfim entrar no mercado que o mercado é feito de pessoas e as pessoas são os imprevisíveis às vezes elas vão com uma manada né as sardinhas e tem as baleias que manipulam o mercado ainda mais de criptomoedas que é muito volátil então a melhor forma que eu achei em todo esse tempo foi acumulando aos poucos como eu falei eu não recrimino mesmo quem gosta de fazer e-trade quem sabe quem estuda quem acha que essa é o melhor forma que ele tem para poder né acumular criptomoeda acumular capital ganhar dinheiro enfim não culpo não julgo também as pessoas porém você tem que saber muito bem você tá fazendo né ter gerenciamento de risco colocar uma pequena parte seu capital para isso a desenvolver técnicas estudar né ter paciência você não pode a do dia para a noite nem achar que você vai ganhar ficar milionário inclusive eu falo isso as que estão mais não foram feitas para você ficar milionário e sim para te dar liberdade do estado não meter a mão né no seu dinheiro é para isso que as criptomoedas funcionam para isso que o Bitcoin foi criado para ir essa é a ideia da sua tocha original não ficar especulando tá para poder transformar depois de moeda fiat que o banco pode bloquear e o governo pode através de uma ação judicial também bloquear seus fundos e nem também deixar a gente né ficar parado se tiver dinheiro para na gente ou criptomoedas tira para sua carteira deixa uma carteira segura e pronto essa filosofia do satoshi né é your case if not your case not your Bitcoin se não tiver suas chaves privadas não são seus Bitcoins e tenha muito cuidado tem um bilhão de cursos aí na internet tem uns são bons tem outros nem tantos tem outros são pessoas que não operam realmente você for seguir alguém for fazer um curso ver se a pessoa opera na conta real dela né se ela mostra operando ao vivo se for assim aí beleza e uma pessoa se seguir vale a pena tudo mas se for a pessoa que só tá tentando vender o curso para você e se esquece vai ser furada já vi um monte de gente perder muito dinheiro em uma frase famosa sabe como você fica milionário sendo um day trader é só você ser bilionário porque é mais fácil você perder você tem que ter né é além do conhecimento tem um emocional muito forte porque a pancada vem e é doída eu já tomei lambada e aprendi que para mim não serve assim ou façam de trade ou eu vou acumulando aos poucos adiante eu ficar correndo atrás ficar desesperando desgastando perdendo noite de sono tendo que às vezes se você você só economizar trabalhar e fazer as coisas da forma correta você estaria ganhando muito mais tem até um meme engraçado a ver se eu coloco aqui eu coloquei no meu no instagram né o cara falou e aí mesmo tá ganhando dinheiro que dei trade eu fui é cara falta só uns 10 mil para recuperar aí quanto que faltava antes antes faltava 5 ou seja dobrou a aposta dobrou o prejuízo bom deixa aí nos comentários que vocês acham espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo se inscreva no canal ative o sininho tá que isso aí me ajuda bastante como sempre falo saúde e paz correta onde para trás e fui